O ex-presidente Jair Bolsonaro é recebido por multidão na AgriShow. Essa foi a primeira aparição dele em um evento com apoiadores desde que retornou ao Brasil. Bolsonaro estava acompanhado pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A AgriShow, feira internacional de tecnologia agrícola em ação, é a maior feira do agronegócio aqui na América Latina. O evento ocorre em Ribeirão Preto, no interior do estado paulista. Lembrando pra você que nos acompanha aqui na PAN, que essa então é a primeira vez que o Bolsonaro participa de um evento com apoiadores desde que retornou ao Brasil no último dia 30 de março. Mas essa AgriShow, ela começou a ter um climão antes mesmo de iniciar o evento. Porque nessa edição de 2023, a AgriShow, isso mesmo, o evento, ele desconvidou a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na abertura do evento. Ao ter chamado Bolsonaro para abertura e não o ministro da Agricultura. A situação, ela causou um mal-estar danado com o Executivo Federal e fez com que o Ministério da Secretaria de Comunicação, com que o ministro, desculpa, Paulo Pimentel, informasse que o Banco do Brasil retiraria o patrocínio da feira. Em nota, o banco afirmou que comparecerá de forma comercial no evento. E eu começo com ele, Emerson Celestino. O Banco do Brasil, que é de economia mista e tem vários acionistas, preocupado com essa atitude do governo, não foi do ministro da Agricultura, foi parte do governo petista. O ministro, eu não sei que partido que ele é, se não me engano, o União Brasil, depois alguém verifica aí. É o presidente Lula... O Carlos Fávaro, PSD. PSD, do Kassab, do Ratinho Júnior. Vai lá, Emerson. O presidente Lula, que tem diversas brigas e discussões em termos com o agro, durante a campanha chamou o pessoal do agro de fascista, agora está falando em verdades, liberou 30 mil alqueires para nove índios. Então, assim, é uma série de situações que desagrada o agro. E o presidente Bolsonaro, durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foi um pacifista, foi lá conversar com o Putin, trouxe fertilizantes que o Brasil precisava, que o agro precisava, aumentou o nível de produção do agro. O agro hoje corresponde, no último levantamento, a 42% do PIB brasileiro. Então, assim, a interação que o presidente Bolsonaro tem com o agro é muito forte. E o presidente Lula, nas falas, nas próprias falas, no debate em relação ao agro, ele deixa muito a desejar. Eu acho que é mais por isso, essa multidão foi lá recepcionar o presidente Bolsonaro, depois um discurso dele lá na AgriShow também, ele foi enfático em relação ao sistema de terras que o Lula anda dando para os índios aí, pode começar a inviabilizar o agronegócio brasileiro, que é o celeiro do mundo. E o Lula tem que começar a parar de divergir, tem que começar a governar para os brasileiros, tem que começar a governar para o agro, que é o setor mais importante hoje para o Brasil. É simples, parar com essa briguinha, essa briga ideológica, que não vai elevar a nada, vai prejudicar ainda mais o agronegócio, que se ele conseguir implementar toda essa agenda verde, ESG, que quer a Marina Silva, e a extrema esquerda aí, vai começar a inviabilizar o agronegócio no Brasil, que é muito importante, gera muita riqueza e muito emprego. Edvaldo, que situação, hein? Primeiro começou com esse climão danado entre a organização da AgriShow e o ministro da Agricultura, por desconvidar ele para trazer o Bolsonaro para a abertura, e ele não aceitou, e agora o Bolsonaro chega nos braços do povo, é isso? É, foi recebido lá por uma multidão, ele tem um recall importante, né? Tem que se reconhecer um ex-presidente do Brasil, que teve aí perto de 60 milhões de votos. Então, é importante reconhecer que ele tem um recall, não vejo nenhum problema com relação a isso e ponto. Na verdade, a AgriShow, quem conhece, acho que o francês já esteve lá, eu tive duas, três vezes, na Expo Inter também, é um palco maravilhoso, sabe, do agronegócio. Nesses locais você vê as tecnologias, tem uma importância que, quando você vê esse problema acontecendo, ideológico, trazendo para dentro de um setor tão importante, tão tecnificado e tão profissionalizado quanto o agronegócio, acho que só quem está dentro do agronegócio pode entender exatamente o tamanho, não estou falando de mim, não que eu não estou, o quanto é tecnológico esse setor. Ele tem uma importância enorme. Obviamente, o senhor Lula andou falando besteira, continua falando besteira, principalmente com relação ao agronegócio, precisa pacificar. Então, esses debates com relação à presença do ex-presidente, ou do ministro, eu acho que a AgriShow cometeu um equívoco muito grande lá de não realizar o evento, fazer a abertura. Parece que foi isso, divulgaram uma nota, que não foi realizada a abertura. Não, não fizeram abertura. Não fizeram abertura. Então, assim, está um pouco mais... O setor está muito acima dessas querelas ideológicas. É um setor grande, sabidamente, com viés de direita, sempre foi. Mas são produtores rurais. Eu tenho... Familiários da minha esposa são produtores rurais, eles estão um pouco acima disso. Os caras vão lá e querem trabalhar em um ambiente produtivo, de recursos, de tecnologia, de facilidades, de infraestrutura, e estão um pouco acima, ainda que se manifeste. Eu não estive muito na região sudoeste do estado, e lá você vê bandeira do Brasil por todo lado, naquelas grandes propriedades, naquelas extensões gigantescas do agronegócio. Mas, por outro lado, é um governo, por exemplo, que está reposicionando verbas perdidas para um setor fundamental para o negócio, que é a pesquisa. A Embrapa está sendo reorganizada, com mais recursos. Lembrando que a Embrapa é fundamental. O crescimento da nossa produtividade se deve exatamente às pesquisas realizadas por essa empresa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Me corrija aí, meu francês, se eu estou dizendo alguma coisa errada com relação à Embrapa. Então, sim, por outro lado, está investindo nisso. Então, uma ampla rede de malha rodoviária e ferroviária, aliás, ferroviária graças ao marco das ferrovias, aprovado pelo senhor Bolsonaro, que vai permitir a expansão absurda da nossa malha ferroviária, principalmente aqui no sudoeste e lá para a região do Mato Grosso. Então, sim, na mesma contramão que um governo fala, e usou realmente, como o Celestino disse, que chamou de fascista, porque parte do agronegócio estava apoiando a questão do golpe, ou seja, no golpe, aqueles atos antidemocráticos. Então, ele se referia àquilo. Por outro lado, é um investimento maciço em portos, pelo menos a projeção desses investimentos. O Plano Safra vai ser anunciado agora em junho, supõe-se que dos 379 bilhões de reais, se eu não me engano, do governo Bolsonaro, e que já era bastante volumoso esse recurso. Vai lá de valor. E agora vai ser dobrado esse valor, pelo menos essa é a expectativa. Então, é um setor que precisa de apote financeiro e menos críticas do governo federal. O francês, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está deixando a desejar com o setor do agro? É, o governador, o governo do Lula, é um governo ideológico, populista. O presidente, ele prefere os milhões de votos dos pequenos agricultores e outros, agravando o setor produtivo como uma área de todos os latifundiários. A AgriShow é a maior feira de inovação tecnológica da área agrícola e de pecuária da América Latina. E os produtores são tecnológicos, são racionais, eles pensam em produção e aumentar a produção. E o Brasil, apesar de todos os percalços do Brasil, quem sustenta o Brasil é a área agrícola. Certo? E isso não pode se negar. Agora, eu acho uma falta de maturidade do governo federal, porque o ministro Carlos Fávaro, que é daqui de Bela Vista do Paraíso, aqui a 120 quilômetros de Maringá, ele foi convidado para abrir a feira, confirmou. Depois, quando ele soube que o pessoal ia levar também o ex-presidente Bolsonaro, ele recuou. Ué, mas o setor deve ao presidente Bolsonaro por avanço, por apoio, e é justo que ele seja homenageado, como o ex-presidente. Não é porque esse ciúmezinho, coisa ridícula do presidente, e os produtores, para não entrar em uma bola dividida, simplesmente receberam quem eles tinham convidado, o outro se negou por livre e espontâneo desejo, acho que é instituído pelo presidente Lula, e o Bolsonaro é quem avançou. Isso não vai acontecer só na agrichou, vai acontecer em diversos pontos do país. Essa ciumeirinha, essa dedicação ao governo anterior, eu digo, tem que acabar nesse governo. Vamos tocar a bola para frente, mérito de quem é. Eu vi o Lula falar hoje lá no Vale do Anhangabaú, que o governo passado, como ele estava em São Paulo e lá, onde está o Tarcísio de Freitas, que é um homem estruturante de rodovias e ferrovias, ele disse que o que o governo passado fez em quatro anos, ele fará em um ano, em termos de rodovia. Gente, se é uma balela sem tamanho, em um ano ele vai fazer mais rodovias e ferrovias do que fez o governo passado, é impossível.